Kiasuji Murata Kiasuji Murata nasceu em 24 de janeiro de 1896 em Yokohama, Kanagawa que morreu em 22 de novembro de 1966 Murata gostava de desenhar desde cedo e foi trabalhar em cinemas como artista de letreiros isso logo após se formar no ensino médio Kiasuji começou como assistente do Seitaro Itayama já fizemos aqui algumas citações do Seitaro Itayama que também é um dos pioneiros da animação japonesa então, Kiasuji Murata foi trabalhar como assistente do Seitaro Itayama em seu estudo de animação Kiasuji Murata Kiasuji Murata mas ali por meados de 1923 quando aconteceu aquele fato do terremoto de Tanto, que destruiu parte do estúdio do Seitaro Itayama Murata, Yasuji Murata, acabou desistindo dessa produtora, desse estudo do Seitaro e acabou investindo em sua carreira dentro de uma outra produtora Yokohama Cinema Shikai Seitaro foi um estudante da arte, possivel e tal, para quem não sabe ele estudou especificamente uma área mais específica, mais direta, em relação, no caso, a pintura certo, e chegou a trabalhar na revista Gendan no Yoga logo também, Seitaro Itayama se tornou cineasta e animador ele também faz parte do início dessas produtoras das primeiras formas, existências de animação em seguida, ele ingressou na jovem Nikatsuma também, uma das primeiras produtoras cinematográficas fundada em 1912 e ele acabou como ficando gerente de títulos e legendas após o grande terremoto de Tanto ele foi empregado no Yokohama Cinema Shikai como eu disse interessante que ela era dirigida do seu velho amigo conhecido Eizuki Saeki Murata, dentro desse período ele acabou visitando o Sanae Mamoto que morava ali nas proximidades, ali nas regiões com a qual o Murata que é a estudo de Murata, acabou se familiarizando se entrosando ali cada vez mais como estudante da escola de arte mesmo para aprender técnicas de animação estudam muito a perspectiva da retina reanimações de recortes e entre outros mas no final o Yasu de Murata ele acabou estudando sozinho para criar suas próprias tentativas suas perspectivas seus projetos então ele acabou ficando para o seu próprio meio para a sua própria escolha tentativa e erro como a gente fala um dos primeiros filmes do Yasu de Murata o filme de estreia no caso seria o seu filme Moke and the Crabs que seria o Macaco e Caranguejos Macacos, Macacos e Caranguejos de 1927 e seus trabalhos produzidos aí sub-frequente foram utilizados aí também uma técnica de recorte de papel que a gente já vê desde esse período inicial da Walt Disney por exemplo Tarishidogamitsu no Hanashi e outros métodos outras produtoras e outros nomes famosos desse início da animação tá no Yukohama Cinema Shokai o Yasu de Murata ele ficou encarregado de criar a Atena Liber Seres de 1925 certo junto com o Shujua Osh que a gente também já já citou aqui nesse caso o Shujua Osh ele ficou como roteirista e o Yukiko Kiyo uneu como diretor de fotografia tá ok eles lançaram aí cerca de 50 obras né registradas fora outras tentativas outros projetos que não foram liberados oficialmente ou que nós também não temos conhecimento certo após passar aí por outras produtoras e revistas Murata em 1956 ele mais uma vez fundou uma empresa aí ingressou numa empresa independente chamada Murata Sejakush Sejakush aonde ele acabou produzindo principalmente anúncios e filmes promocionais por sua conta própria certo algumas de suas obras mais famosas do Yasu de Murata que se tem em conhecimento são no circo que foi lançado são curtas de animação de 15 a 20 minutos né uma delas seria essa que estou citando de 1931 no circo Macaco e os Caranguejos de 1927 o Trem de Taro de 1929 Jogos Olímpicos de Animais de 1928 Kobutori que já falamos aqui no Mukashi temos o vídeo já pronto tá ok vou deixar aí na descrição pra vocês estarem dando uma olhadinha como era essa técnica de recortes tá ok Kobutori também é conhecido como uma animação antiga o Caroço certo de 1929 e muitas outras animações que eu vou deixar algumas imagens pra vocês darem uma olhada durante todo o vídeo assim durante todo todo esse período muitas das obras de Murata interessante dizer que elas são educacionais ou infantis de certo modo como por exemplo por exemplo nós podemos notar no Momotaro Norakir e muitas outras então tem um cunho muito interessante educacional um pouco mais infantil e até comédia são alguns dos gêneros a quais as animações do Yasu de Murata e dessas produtoras a qual ele fez parte acabam se enquadrando e por seus feitos ficou conhecido sobressalente como o mestre da animação de recortes tá ok eu vou deixar os vídeos aí passando links na descrição tá ok e esse foi o vídeo de hoje tá ok eu vou deixar o vídeo de hoje tá ok Obrigado.